Já foi lançada para o espaço a Solar Orbiter, uma sonda desenvolvida pela Agência Espacial Europeia, com participação da NASA, e que vai ter como missão recolher informações sobre o Sol, nomeadamente a zona dos pólos, algo que nunca foi feito até hoje. A bordo segue tecnologia portuguesa. O que conduz o vento solar e de que forma a meteorologia espacial tem impacto na Terra, o que controla o ciclo solar de 11 anos e, principalmente, algo nunca antes alcançado. Monitorizar e acompanhar o que é que se passa nos pólos do Sol, observar os pólos do Sol, porque normalmente as coisas andam à volta, igual ao dos planetas, portanto aquilo que a gente observa da Terra, e o que vamos fazer nesta sonda é andar para cima e para baixo, se olhássemos para o plano dos planetas, e portanto vamos observar os pólos com um detalhe que até agora não temos. Para ver a influência dos pólos na heliosfera, portanto aquilo equivalente à atmosfera à volta do Sol, e para perceber como é que essas coisas se ligam umas às outras e como é que se influenciam. Objetivos que fazem parte da missão da Solar Orbiter, uma sonda desenvolvida pela Agência Espacial Europeia, em estreita colaboração com a NASA. A sonda de duas toneladas vai orbitar o Sol com uma rota elítica, aproximando-se até 42 milhões de quilómetros. Dez instrumentos diferentes estão a bordo, protegidos por um escudo, preparado para suportar intensa radiação e uma temperatura a rondar, os 520 graus Celsius. O software no espaço só pode funcionar uma vez, e é a primeira. E portanto, sempre que se passa, para chegar a esse ponto, é preciso usar a gravidade de outros planetas, é preciso fazer uma série de operações muito bem cronometradas, e nessa altura o software tem que funcionar sem falhas. Precisão e total fiabilidade em quaisquer condições, sobretudo em cenários extremos. Razões que levaram a Agência Espacial Europeia a contratar a Critical Software, responsável pelos conteúdos de programação da Solar Orbiter. Nós já temos um longo historial a trabalhar neste tipo de software, no que controla a plataforma do satélite, em conjunto sempre com os fabricantes de satélites, e portanto essa experiência aqui foi essencial para o sucesso de ganhar o projeto, e depois de o executar com sucesso, esperemos nós que tudo corra bem quando for a missão lançada. Dez engenheiros trabalham há sete anos para que a empresa de Coimbra possa contribuir para desvendar quais os segredos que o Sol ainda aguenta.